Chegou o Zé da Vé, original do Brasil Vamos passar o som aqui Depois tu corta De leve Saltos médio Pra sentir estourar os jípanos Abraço perto, desce no macetinho Abraço perto, desce no macetinho Abraço perto, desce, vai Quebra, sobe, desce no macetinho Quebra, sobe, desce no macetinho Quebra, sobe, desce no macetinho Que, 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 sobe e desce no macetinho, vai É pra brincar nos clarezões Pra falar que eu sou o Zé da Vé, original do Brasil Se não tu mete Olha aqui, abri bem as pernas e desce no macetinho Abre bem as pernas e desce no macetinho Abre bem as pernas e desce no macetinho Abre bem as pernas e em cima vai Que, 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 sobe e desce no macetinho Quero, sobe, desce no macetinho Quero, sobe, desce no macetinho Quero, sobe, vai descendo, vai gostando, vai Quero, sobe no macetinho Desce, desce, desce no macetinho Quero, sobe, desce no macetinho Quero, pode só lá, viu? Quero novinho, quero dançar Tom, 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 tem Arranca a turma da cabeça, hein? O cara falou que vai acabar com o cedinho Quero, sobe, desce, desce Abraça, perna, desce E abri as pernas e desce Arranca a turma, desce não Posiciona, gostosa, bota a mão no joelho Empina gostoso, vai Quebra, sobe, desce no macetinho Quebra, sobe, desce no macetinho Desce, sobe, quebra no macetinho Quebra, sobe, desce, vai gostosa, vai Quebra, sobe, desce no macetinho Desce, sobe, desce no macetinho Quebra, sobe, desce no macetinho Quebra, sobe, desce no macetinho E agora nós vamos finalizar gostoso, hein? Quebra, sobe, desce no macetinho O cara queria brigar ali Vai escolher a bolsa de mim Vou ter que parar a música Vou chamar a polial Vou chamar a polial para a briga Quebra, quebra Regulou? Agora vamos começar o show, de verdade Essa é pra tocar na carretinha Melodia Alô Jatos, acervo nisso, ponto net, tamo junto Renomes, Zé Reproduções Zé da Vé O Guilherme, o Guilherme, o Guilherme O senhor O que é que é isso? As novinhas tão entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito O coque tem mais talento Qual a que sabe mais? O coque tem mais talento Qual a que sabe mais? Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate, cai O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, vai O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Zé Reproduções, Zé Reproduções Juro Bava Gravações Vamos embora no swing, vai Pra brocar nos paredões Ó, o que que é isso? As novinhas tão entrando em conflito É que tem elas, tá rolando um atrito E pode ter mais talento, qual a que sabe mais? Pode ter mais talento, qual a que sabe mais? Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Dia 25 de junho, Zé da Véia Lá em Presidente Tranquilo, né? Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate Em nome de Foca Produções Toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, toma, bate, bate Soca, soca, toma, toma É os rap-links tralando Pra brocar os paredões, vai! E pra contratar essa banda é só ligar pra ZR Produções 7, 3, 9, 8, 1, 14, 3, 3, 2, 1 O apizeiro mais gostoso do meu Brasil Falei que ia ser sucesso E não me zé reproduções, vindo, vai pra gravações Vamos embora de Swing, Zé da Vé Especial de São João Vamos embora, viu? Vai, vai! Vale o pizeiro É pra brocar nos paredões Essa é pra novinha, com a xerecara Viajei nessa mulher que tem o rabidão E quando eu te pegar tu vai sentir a pressão Só não se apaixona porque nós não ama não Então joga essa xereca pros maloca de pandão Chacoalha a xereca no meu macete Receba uma parte de mim, vai! E soca, dona, soca, dona, soca Soca a dona, soca a dona, soca Eu viajei nessa mulher, que tem um rabetão E quando eu te pegar, tu vai sentir a pressão Só não se apaixona, porque nós não amamos não Joga essa vereca por maloca Olha a vereca no meu macete Receba uma parte de mim Soca, dona, soca, dona, soca Soca, dona, soca, dona, soca, vai Sucesso! Levar a velha e corra-se Só na pisadinha Começou a disputa, a batalha tá se errada Ao som da pisadinha, as pepecadas Apanhada, o tá valendo, o tá valendo O sol tá escalando e a sereca vai descendo O tá valendo, o tá valendo O som tá escalando e a sereca vai descendo O tá valendo, o tá valendo O som tá escalando e a sereca vai descendo O tá valendo, o tá valendo O dei do celular Bola, abrião, vai Pra isso é da ré, a pisadinha É na verdade, São João Abraço todos os jogadores que julgam nosso trabalho, vamos juntos Começou a disputa, a batalha tá se errada O som da pisadinha, as pepecadas Apanhada, aumenta o paredão E elas nunca param Regula esse som de elas, vai no rala O tá valendo, o tá valendo O som tá escalando e as pepecadas vão descendo O tá valendo, o tá valendo O som tá escalando e as pepecadas vão descendo O tá valendo, o tá valendo O som tá escalando e a sereca vão descendo O tá valendo, o tá valendo O som tá escalando e as pepecadas vão descendo Eu quero saber por que você tá toda suadinha É que o sonho tá gostoso Só na pisadinha Assim, meninos, ponto do dia Como o som da disputa, na talhanta acirrada O som da pisadinha, as perfecas caçanhadas Aumenta o paredão e ela suca para Regular esse som que não nos rala O da ralê, o som tá ralê E as novinhas vão descendo O tá valendo, o tá valendo O som tá estralando e as perfecas vão valendo O tá valendo, o tá valendo O som tá estralando e as perfecas vão descendo O tá valendo, o tá valendo O som tá pisadinha, as perfecas vão valendo Só na brinho, vai É pra brocar nos paredões A licença de Deus, tamo jogo Explodiu Original Toca aí, meu Ei Ei, menino Mas tu vai ou não Deixa os velhos lavados aí Hoje essa menina tá um bojo, né? Hoje ela tá um bojo Toda descarada Fazendo deboche Para as recalcadas E se mexer tu vai tomar Não adianta copiar A dona da burratura Tá hora de balançar Sentando na sequência Fica na sequência Desce na sequência É muita malemolência Se na sequência Fica na sequência Desce na sequência É muita malemolência Sentando na sequência Fica na sequência Desce na sequência É muita malemolência Hoje ela tá nojo, toda descarada Fazendo deboche para as recalcadas E se mexer tu vai tomar, vem tentar copiar A dona da porra toda na hora de balançar Hoje ela tá nojo, toda descarada Fazendo deboche para as recalcadas E se mexer tu vai tomar, vem tentar copiar A dona da porra toda na hora de balançar Sentando na sequência, desce na sequência Quica na sequência É muita malemolência Senta na sequência Quica na sequência Desce na sequência É muita malemolência Senta na sequência Quica na sequência Desce na sequência É muita malemolência 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 Sentando na sequência Quica na sequência Esses médias tá estourando, agora pode solar Viu, vamos embora no sul, não vê Mexe não, menina, porque ela tá um mojo hoje Tem que tolerar os médias, senão já pode ter tórico lá Tome, Lapada É muita malemolência É médias, Lapada É da vela pisadinha É pra botar os paredão Tchá, tchá, tchá Há cinco minutos, tem que ter tente, tente Vê no forró, tava bagunçado, nada E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do meu dia Com uns minutos só subiu coxado Um agarrado velhinho dizia assim Tu tá, né Ei, tu tá Tu tá gostando, tá Tu que é o vei, vem Tu tá doidinha, né Vem pro velho, vem Tu que é o vei Porque sabe que o vei tem Tu tá, né Ei, tá Tá gostando, tá Tu que é o vei, né Tá doidinha, né Tu que é o vei, vem Tu que é o vei Porque sabe que o vei tem Por um porró tava bagunçado andado E todo mundo dançando bolinho, bolinho O ué pegou uma novinha no canto Saiu rasgando com o salão no meio-dinho Com uns minutos só sorriu o chato Um agarrado velhinho dizia assim Tu tá, né? Vem, tu tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu tá querendo porque sabe que o véio tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu tá querendo porque sabe que o véio tem Vamos embora, meu suegra Tchau, tchau É Médio Lapa É da reza menina aqui em São João Tchau, tchau Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu raqueiro da rock Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaquejada só pra ver Mas ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu raqueiro da rock Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaquejada só pra ver Mas um raqueiro feito eu, um carro igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era uma patricinha, a becinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Mas um raqueiro feito eu, um carro igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era uma patricinha, a becinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Ei, Vinícius, não mexe com os médicos não Hoje essa mulher tá um dojo Ela tá um dojo Juro, vai pra gravações Mas ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu raqueiro da rock Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaquejada só pra ver Mas ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu raqueiro da rock Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela já tá na vaquejada só pra ver Mas um raqueiro feito eu, um carro igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, a becinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Mas um raqueiro feito eu, um carro igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, a becinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Essa aula vem o raque Fora no cinema, menino Traz a gachaça que agora eu vou tomar Quero mandar um alô que tá restaurado no meu Brasil aqui Marrom, cara fofa Ele saiu bebendo demais Mas não teve volume não Assim, tudo isso foi antes de conhecer Vez que aguenta a bebida Com o outro a seguida A perna bambiou Ainda não lembrou O refresca sua memória Sinto até garralgação Derrubou a caixa de sombra Varia, se queimou a largada Sinto até ligar pro espaço A sua sorte eu não deixei Já tava tudo Rodando, rodando Pediu tá rodada Amigo, vem tava bebaço Subindo na mesa Virando as garrafas Amigo, sentava bebaço Tomou tudo, tomou fora Tô com vergonha na cara Amigo, vem tava bebaço Subindo na mesa Virando as garrafas Amigo, sentava bebaço Tomou tudo, tomou tudo Falou vergonha na cara Ei! Toca aí, meu Basta o volume não E na guitarra Barroca, cara fofa Foi descarte da bebida Vou tomar tua seguida A perna bambiou Ainda não lembrou O refrescaço Ah, ah, ah Sinto até garraga São derrubo A caixa de sombra Varia, se queimou a largada Sinto até ligar pro espaço A sua sorte eu não deixei Já tava tudo Rodando, rodando Pediu tá rodada Amigo, sentava bebaço Subindo na mesa Virando a garrafa Amigo, sentava bebaço Tomou uma, tomou tudo Falou vergonha na cara Amigo, sentava bebaço Subindo na mesa Virando a garrafa Amigo, sentava bebaço Tomou uma, tomou tudo Falou vergonha na cara Só lá vem o raio É médio safada É 7398143331 Torou Acervo News Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Vai Mas sempre que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga Parece que adivinha Que a gente faz amor Na hora que você tá toda Suadinha Eu chupei você todinha E você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Chama bem Essa mulher tá um mojo É o prazer mais gostoso do Brasil Menino Tem os celulares em prova Mas sempre que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga Parece que adivinha Que a gente faz amor Na hora que você tá toda suadinha Eu te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Agora você não vai ter mais nojo Embora no swing E você não vai ter mais nojo E você não vai ter mais nojo E você não vai ter mais nojo Eu quero só você Eu quero só você Mas ninguém Eu digo sim E você diz também Meu coração está dizendo amém Dizendo amém Vem, nem, nem Eu quero só você Mas ninguém Eu digo sim E você diz também Meu coração está dizendo amém Dizendo amém É pra brocar nos paredões E o contato dessa banda é 739814361 Boca teu swing Juro, leva a gravação Agora eu vou parar pros corações apaixonados, vai Tu pode arrumar as balas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os meus planos Já imaginei a gente num lugar sem sobrepedida Com uma minicópia sua e outra minha Um jardim do amor pra gente cuidar Vem, neném, eu quero só você Mas ninguém, eu digo sim, você diz também O coração está dizendo amém, dizendo amém Vem, neném, eu quero só você Mas ninguém, eu digo sim, você diz também O coração está dizendo amém, dizendo amém Vem, neném, eu quero só você Mas ninguém, eu digo sim, você diz também Meu coração está dizendo amém Sala, mim, lá Zé da véia importadas Faça lá na loja Vou comprar a carta de celular A rolo Se você quiser botar Zé da véia importadas Sucesso Tá lindo, tá lindo Cabra e cadastro Vem, vem, vem Vem, vem Com legal Tchau.